A maior festa popular, o Carnaval, está acontecendo no município de Brasileia com a participação de milhares de foliões que lotaram a avenida para prestigiar o evento. São cerca de 60 expositores vendendo comidas e bebidas durante o evento. O SEBRAE está dando apoio à festa. É um apoio total aos pequenos negócios. O Carnaval de Brasileia já é um sucesso, está consolidado. Então a gente está em parceria com a prefeitura, com os amigos da folia, toda essa estrutura que você está vendo aqui. Então está de parabéns à diretoria do SEBRAE, que acatou o nosso pedido e resolveu apoiar mais de 60 pequenos negócios aqui em Brasileia. Então eu quero agradecer aqui à imprensa, quero agradecer ao meu amigo Lacerda, ao Fernando, ao Chiquinho Chave, à prefeita Fernanda, por fazer isso aqui acontecer. Parabéns para todos nós de Brasileia. O Carnaval de Brasileia, denominado Amigos da Folia, está sendo realizado por um grupo de amigos que após o anúncio da prefeitura que não ia realizar o Carnaval devido à crise, eles entraram em ação para realizar o Carnaval de Brasileia. Esse é um momento importante, vocês tiveram essa coragem de fazer o Carnaval de Brasileia. Bacana, realmente, amigo. Está aí a festa do jeito que a gente imaginava, o público presente. É isso que a gente tem que fazer. Está aí, está bonita a festa. Nota 10. Obrigado pela presença de todos os fulhões. O Carnaval de Brasileia está acontecendo com muita tranquilidade. A Polícia Militar e Civil estão trabalhando para dar total segurança para os fulhões. O Carnaval de Brasileia está acontecendo com muita tranquilidade.